Esse é o Assassin's Creed Valhalla, o que tentou ser o épico viking e mudou todos os rumos dos jogos da série Assassin's Creed. E é sobre ele que eu vou falar agora. A história dele começa em 873 d.C., na Noruega, em um evento que celebra o rei Strybjohn, do clã Haven. O jovem Eivor presenciou um sangue brutal da sua cidade natal por um guerreiro chamado Kjotver. Acontece que o pai de Eivor, Varim, decidiu se render em troca da segurança do seu povo, indo completamente contra a televisão viking e valoriza a morte a um rosa em combate. Kjotver não se importou com o acordo e assassinou Varim antes de continuar com seu massacre na cidade, ceifando vidas. Eivor conseguiu escapar graças a Syngurd, filho de Strybjohn. No entanto, durante essa fuga desesperada, ele sofreu um ataque de um lobo, o que lhe rendeu um apelido de Beijo do Lobo. 17 anos se passaram desde aquele dia, e Eivor, agora parte do clã de Strybjohn, alimenta um desejo inabalável de vingança contra Kjotver pelo assassinato do seu pai, Com a última tentativa de tirar a vida de Kjotver fracassando, Eivor conseguiu recuperar o machado do seu pai, uma relíquia de valor inestimável. Ao tocar na arma, algo extraordinário aconteceu. Eivor teve uma visão de Odin, o poderoso deus nórdico, esse que é o pai de todos. O encontro divino a levou a procurar a sábia vidente local, Valka, em busca de algumas novas respostas. Valka, com a sua habilidade única, induziu uma visão ainda mais intrigante. Dessa vez, Eivor testemunhou Singurd ser irmão de coração, perdendo um braço para, em seguida, ser devorado para o imenso lobo. Valka interpretou essa visão como uma profecia sombria, sugerindo que Eivor trairia Singurd, algo que ele achava impossível de acontecer. Enquanto isso, Strybjohn, líder do clã e pai adotivo de Eivor, expressa sua desaprovação pela atitude de Eivor ao atacar Kjotver. Ele via isso como um ato que poderia desencadear uma guerra aberta, algo que ele acreditava que o clã não sobreviveria. No entanto, a situação tomou um novo rumo com o retorno de Singurd, que havia passado dois anos em expedições de saque, acompanhado de Singurd, porque surgiram dois estrangeiros enigmáticos, Bassin e Ritam. Singurd presenteou Eivor com uma lâmina oculta, um presente que receberá de Bassin, um personagem que vai aparecer num futuro jogo, Assassin's Creed Mirrors, que de uma forma bem inacreditável por parte da Ubisoft, vai voltar às origens, algo mais parecido com os primeiros jogos lá na época do Xbox e do Playstation 3, lembra? Pois é, ele tá aqui. Olha o easter egg e conexão do jogo voltando. Conspiração! Eu fico até um pouco surpreso por isso, pela parte da Ubisoft, porque parece que ela quer realmente transformar Assassin's Creed em duas vertentes diferentes, né? Na verdade, três. Porque tem a série clássica, que era mais stealth, essa série mais recente, com o Orid's Odyssey e o Valhalla, que é mais RPG, e tem aquele Chronicles na Índia, por exemplo, e na China, que eles são mais 2D, parecido mais com Prince of Persia, que, por sinal, é quase a origem desse jogo todo. Mas voltando aqui, depois de receber a lâmina misteriosa de Bassin, os irmãos desafiando as ordens de Stripesor, decidiram tomar a iniciativa e atacar o Kjotver, retomando uma vila que estava sob o domínio desse cruel senhor da guerra. Contudo, essa ação não acabou sendo despercebida, pois o rei Harald entrou em cena, oferecendo seu apoio para poder eliminar a Kjotver de uma vez por todas. Bassin e Raitan revelam a Eivor que estavam na Noruega com o propósito de assassinar Kjotver, seguindo Singurd. No entanto, eles acabam concordando e permitem que Eivor participe do plano. Com os esforços das forças de Harald, Singurd liderou um ataque à fortaleza de Kjotver, enquanto Eivor enfrentava Kjotver em um duelo mortal. A batalha foi intensa, mas Eivor ganha, finalmente vingando seu pai e trazendo justiça à sua terra natal. Com a vitória sobre Kjotver, Harald revelou seu plano ambicioso de unificar toda a Noruega sobre seu reinado. Um objetivo que prometia desafios e aventuras muito maiores. Com a mudança de eventos, Strybjord jurou lealdade a Harald. Entregando assim o controle de seu clã, essa decisão gerou um profundo descontentamento em Singurd, que ansiava pelo trono de seu pai e pela oportunidade de governar sozinho. Diante desse impasse, Singurd e Eivor, aliados de longa data, tomaram uma ousada decisão. Partir para a Inglaterra em busca de construir seu próprio reino, livre da influência de Harald. É um novo mundo de aventura. O clã encontrou um princípio para poder estabelecer seu novo lar. Em um acampamento viking, abandonado na Mércia, a qual deram o nome de Havestrupe. Para garantir a sua posição nessa região estrangeira, Eivor conduziu habilmente negociações e forjou alianças com clãs vikings locais e reinos saxões. Essas alianças abriram portas para encontros com figuras notáveis, como Ivar, Halfdan, Huba, Ragnalson, Gutrúr Jal, Seu Wolf de Mércia. Enquanto os esforços de Eivor se concentravam na consolidação de seu novo território, Hitan trouxe à tona uma nova preocupação. Ele revelou a presença da Ordem dos Antigos da Inglaterra, um grupo de inimigos antigos da sua irmandade e dos escondidos liderado por Bacin. A ameaça deles precisava ser eliminada, e Eivor aceitou a missão de caçar seus membros em cidades-chaves, como Luden, Jorvik e Winchester. À medida que ele desmantelava sistematicamente a Ordem, uma figura misteriosa, identificada como um pobre camponheiro soldado de Cristo, enviava dicas para ajudá-la em sua busca. Enquanto as visões de Eivor continuavam, Valqua oferece um elixir que a transporta diretamente para Asgard, colocando no papel de Odin. Nesse reino, Odin está em uma missão desesperada para evitar sua própria morte durante o Hagdarok, a época batalha que sinaliza o fim do mundo, como conhecemos, e também o último episódio da série God of War. No desenrolar da história, Loki desafia as rígidas leis de Odin, que proíbem a interação com lobos e, como resultado, concebe um filho, Fenrir. Odin parte então para a jornada até Joturheim, em busca de um Hidromel, mágico capaz de garantir a sobrevivência de suas almas e a sua posterior reencarnação após Ragnarok. Após o retorno triunfante a Asgard e o aprisionamento de Fenrir, Odin, junto com os outros Aersi, os deuses nórdicos, incluindo Thor, Tyr e Freyja, participam de um ritual que envolve beber o Hidromel e transferir suas almas para a Árvore Sagrada, a Eggdrasil. No entanto, Loki é cruelmente excluído desse ritual como punição por sua insubordinação. Ao mesmo tempo, no mundo atual, Laila Hassan, membro da Irmandade dos Assassinos, estava em uma outra jornada. Ela estava revivendo as memórias e a vida de Eivor por meio de ânimos. No contexto de 2020, Laila começa a perceber que essas visões não são meramente visões, mas, na verdade, lembranças do Zezu, uma civilização avançada que veio antes da humanidade. Essas memórias remetem a um evento antigo de extinção conhecido como a Grande Catástrofe. De forma surpreendente, Loki desafiou as leis de Odin nessa época e assegurou a sua própria sobrevivência, um segredo muito bem guardado. Então, Zingur de Bassin encontra um artefato, Issu, chamado de Pedra Sagrada, o que leva a Zingur de acreditar que ele próprio é uma divindade. Contudo, essa crença é colocada à prova quando Fulk, uma fervorosa seguidora da Ordem Aliada de Rei Alfred de Orsax, captura Zingur. Acreditando que ele será uma reencarnação de um Issu, Eivor e Bassin iniciam uma missão para resgatar Zingur de que resulta na morte de Fulk e ele passou por torturas cruéis e terríveis. Um deles é a amputação do seu braço, de certa forma, confirmando aquela profecia maldita. Mesmo após o resgate e o retorno de Zingur ao lar do clã, ele resolve passar a se isolar e ficar ressentido e desacreditado com o Revestope, Convencido da sua divindade e influenciado por suas próprias visões, Zingur decide retornar à Noruega, levando Eivor consigo. Juntos, eles desvendam um templo em sul escondido e deparam-se com um antigo supercomputador chamado Yggdrasil. Eivor e Zingur mergulham profundamente em Yggdrasil, se conectando à sua essência e se transportando para Valhalla, a mítica terra nórdica do pós-vida, destinada aos guerreiros mais corajosos que perecem na batalha. Dentro desse reino, eles começam a vivenciar intermináveis e gloriosas batalhas, acreditando estar no paraíso. No entanto, Eivor muda drasticamente quando ele vê seu próprio pai entre os guerreiros. Ele logo compreende que Valhalla não passa de uma ilusão, uma simulação gerada dentro da Yggdrasil e decide que é a hora de acabar com isso. As visões de Odin tentam impedi-lo de escapar e Eivor consegue derrotá-lo, liberando Zingurde também e assim eles retornam à realidade. Bacin revela um segredo surpreendente. Ele é a reencarnação de Loki e Eivor é a reencarnação de Odin e Zingurde é a reencarnação de Tyr. Bacin, consumido pela raiva e buscando vingança pelas ações de Odin contra Fenrir, ataca Eivor com fúria, mas com a assistência de Zingurde ele consegue aprisionar Bacin novamente dentro da Yggdrasil diante de insanidade de suas próprias ações. Zingurde opta por renunciar à liderança do clã do Corvo, passando ao cargo para Eivor e decide acompanhá-lo de volta à Inglaterra. Uma vez, mesmo com muitas baixas e muitas mortes, a força conjunta dos dinamarqueses e saxões vence Alfred na batalha de Chipenhan, forçando eles a fugir, coitados. Eivor mais tarde localiza Alfred que vive exilado em uma vila. Nesse encontro, ele descobre que Alfred não é apenas um grande mestre da Ordem dos Anciões, mas também o misterioso pobre soldado do Cristo que ajudou a caçá-los e a Alfred tendo herdado a liderança do seu irmão e seu pai, mas desgostoso com a heresia promovida pela Ordem em relação ao cristianismo, tinha o plano de destruí-lo de dentro para fora. Com seu objetivo cumprido, ele planeja criar uma nova Ordem, devota a Deus para poder ocupar o seu lugar e Eivor retorna a Hanstope. No presente, os assassinos deduzem a partir das memórias de Eivor que o fortalecimento do campo magnético que perturba as comunicações via satélite em escala global tem impactos no meio ambiente e foi resultado das ações de Desmond Miles que conhecemos nos jogos anteriores que tem um vídeo aqui no canal, inclusive. assiste aí, tá na playlist e na descrição. Desmond ativou as torres Issu em 2012 para poder proteger a Terra contra uma explosão de plasma e ondas magnéticas do Sol e desde então o campo vem se fortalecendo gradualmente. Para restaurar o campo a sua potência correta, Layla viaja até o mesmo templo Issu oculto descoberto por Eivor e Singurdi na Noruega, levando o Cetro de Hermes, um artefato com propriedades de regeneração extraordinárias que a protege de adiação mortal Layla descobre na simulação de Yggdrasil e encontra Brassim que ficou aprisionado lá por mais de mil anos desde seu encontro com Eivor e Sigurd. Brassim revela que foi ele que enviou a mensagem que levou os assassinos do presente aos restos mortais de Eivor e instituiu Layla sobre como estabilizar o campo magnético. Libertando-o em seguida e agora aprisionada na simulação, Layla encontra um ser conhecido como O Leitor que talvez seja Desmond Miles. Juntos eles trabalham arduamente para evitar o próximo evento da extinção que parece inevitável. Depois de ser libertado de Yggdrasil, o corpo de Brassim entra em contato com o Cetro de Hermes e acaba revelando que o artefato abriga e guarda a consciência de sua amante, Aletheia. Esse encontro resulta na completa regeneração de Brassim, restaurando-o ao seu estado original antes da sua prisão no templo. Logo após, Brassim se encontra com Sean Hopkins e Rebecca Crane, dois membros dos assassinos que auxiliavam Layla e disse querer se reunir com William Miles, pai de Desmond, um dos líderes dos assassinos. E após isso, Brassim entra no Animus para poder rastrear seus filhos desaparecidos. Isso porque, meu amigo, esse jogo agora se transformou no prequel para Assassin's Creed Mirrors, que vai ser uma nova re-revolução na série. Na verdade, pegando coisas dos jogos novos e voltando à essência clássica, pelo menos nessa mesma pegada, com um assassino jogável, modo stealth e muito mais. Esse aqui é um de Assassin's Creed mais diferentões que você vai conhecer, porque ele tenta, digamos assim, brilhar, mas acaba tropeçando no seu desejo de ser uma jornada épica. Os personagens são mais ou menos rasos, um pouquinho imprevisíveis, e olha que eles tentaram surfar muito na mitologia nórdica, ainda mais que tem muito conteúdo sendo feito com essa mitologia por aí em série e também até mesmo do God of War. Olha, na parte do combate, o jogo ele entra naquela laiva de jogos mundo aberto, porque agora Assassin's Creed é um RPG mundo aberto, aquela definição clara de Ubisoft The Game, que eles tentam estender o tamanho do jogo com um monte de coisa repetitiva e vários nadas pra fazer em um ambiente aberto. Tem aqueles bugs, mas isso depende se você tá jogando na versão pirata ou versão oficial, né, porque pelo menos a oficial teve updates. Mas vai achando que o jogo não é incrível. Ele tem coisas muito daoras, tanto que durante muito tempo, esse aqui foi um dos Assassin's Creed que mais geraram hype no seu anúncio e que também teve muita empolgação quando as DLCs começaram a sair, porque desde o Assassin's Creed Orange, essas mudanças fizeram o jogo ganhar uma nova perspectiva. Claro, tem coisas aqui que parecem ter saído de um Dark Souls, outras inspirações que vieram lá do The Witcher, tanto que ele tá cheio de mecânicas novas, ainda mais pra poder entrar nesse mundo nórdico. Exemplo mesmo é o uso do escudo. Recomendo demais que você comece com isso, já que você nesse jogo tem duas opções. Você pode botar um escudo na sua mão esquerda ou você pode botar duas armas. E eu acredito que você pode fazer que nem eu, que adora colocar duas armas e ficar andando com um golpe duplo. A ideia de ter uma defesa e um parry em um jogo como esse realmente vai ajudar, porque tem certas inspirações em Dark Souls que a Ubisoft acabou também colocando no jogo. Além disso, toma cuidado com o fogo, meu amigo, porque aqui você toma muito dano muito rápido. Então, o jeito é ficar fazendo rolamento no chão como se você estivesse jogando um Souls-like. Além disso, tem uma mecânica da hora onde você pode mexer aqui com arco e flecha e acertar pontos fracos nos inimigos, deixando eles mais lentos, fazendo ele cair no chão. Esse jogo tenta te forçar a explorar o máximo que você pode, seja no mar com seu barquinho viking ou andando aqui, cara, em montanhas. A recompensa está na árvore de habilidades que você realmente tem upgrade aqui. O jogo é um RPG legítimo, mas você não precisa ficar tentando subir o level máximo para poder zerar rápido, tanto que ele só deixa o jogo mais fácil para você. Tem dois tipos de jogadores nesse caso. Eu imagino que você possa ser aquele cara que vai tentar ir direto na história que nem eu e vai se ferrar, mas também tem como você ficar explorando missões e objetivos secundários que vão fazer com que você suba o máximo de level possível. E isso vai deixar muito mais fácil o jogo. Mas assim, a melhor coisa nesse jogo é o uso da flecha incendiária. Porque assim, se você morre muito rápido pegando fogo, imagina em outros lugares, em outros inimigos. Isso aqui realmente faz de uma grande diferença. Deixa um gostei nesse vídeo porque tem mais vídeos aqui nesse canal sobre Assassin's Creed. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.